Cauê, aqui você encontra moda feminina, moda masculina e olha, preço de fábrica, né? E ainda mais agora, com promoção de desconto de até 50%. Você aproveita, renova um guarda-roupa, tem numeração completa. E também, já chegaram as novidades. Continua chegando novidades, toda semana tem produto novo na Cauê. São peças de suplex com detalhe em brilho e tom sobre tom, prato e dourado. Várias cores pra você. Essa é uma novidade que você vai encontrar na loja essa semana. Agora, na promoção, com até 50% de desconto, você tem que fazer uma visita. Tá aqui um exemplo, né? Camiseta polo, vestido até o tamanho 70, 20 reais. Apenas 20 reais. Aí tem várias cores, né? Isso. E você também acaba tendo produtos variados, camisas com estampa, bermuda, camiseta. Aproveita agora esse carnaval com muito produto, muita coisa variada. Como ela falou, bastante camiseta, bastante bermuda. O seu estilo você encontra aqui na Cauê. Inclusive, pro carnaval dá tempo ainda de você encontrar algumas ofertas. Ó, quer fazer uma loucura? Vamos comprar uma bela de uma saia. Essa semana na Cauê é a semana da saia. Qualquer uma das saias que você encontrar aqui, você vai pagar 10 reais. Essa que tá mostrando custa 10? Essa 10 reais. Essa do lado? Essa com detalhe em brilho. E aqui em cima? Se você prefere produto mais comprido, essa daqui de frete, qualquer uma dessas saias, 10 reais. Loucura de saia, 10 reais. Agora vamos pra Capri. Caça Capri, básica ou então com detalhezinho, 24 reais. E em várias cores pra você. E também, por 24 reais, além da calça Capri, tem... Esse vestido jeans aí, também 24 reais. Divide tudo em 4 vezes, sem juros. E os domingos e feriados, tudo em 6 vezes, sem juros. Todos os dias, a loja do Metrô, Praça da Árvore, Metrô Santana, abertas. Então anota aí, Avenida Jabaquara. 939, telefone 577-9520, Metrô Santana, Rua Padre Clemente Henrique Monser, número 80, telefone 6973-668. E Paraíso, Santo Amaro, Laco e Tatuapé. Carnaval todos os dias, em dois endereços, esperando por você. Promoção e até 50% de desconto. É Cauê! Obrigado. 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 Obrigado.